Esse vai ser um vídeo bem rapidinho aqui pra mostrar como a gente resolveu o problema de vazamento ali da nossa hidráulica que faltou colocar lá no último vídeo, no penúltimo vídeo que foi o vídeo que a gente mostrou fazendo essa parte da hidráulica parte 2 e a gente vai aproveitar esse vídeo aí também pra mostrar outras mudanças que a gente fez aqui na nossa parte da área de serviço vocês devem estar vendo aqui que a gente... Como é que é a paisagem? Vocês devem estar vendo que a paisagem está um pouquinho diferente, né? mas é porque a gente já saiu ali pra nossa viagem, isso mesmo, logo logo vai ter vídeo aí no canal é recém o segundo dia aí que eu estou gravando esse vídeo, o segundo dia de viagem mas logo vai ter vídeo já aí pra vocês conferirem então assim, na verdade a gente chegou a gravar o vídeo que a gente mostrou ali como resolver o problema da hidráulica mas eu esqueci de colocar então agora eu vou deixar o take aí mostrando pra vocês essa parte de como a gente resolveu e foi super fácil e depois eu volto pra mostrar as outras coisas vim interromper o vídeo aqui pra dizer que a gente solucionou o problema de vazamento da hidráulica que foi mais fácil do que a gente achou essa aqui era a pecinha, né? que estava ali da entrada de água fria aqui no aquecedor mostra aqui, Nicole e o que a gente fez foi comprar essa borrachinha aqui, ó uma borrachinha de vedação que a gente coloca lá dentro e aí quando aperta, né? ela pressiona lá e não dá vazamento troquei na parte de água quente ali resolveu o problema na hora quando eu troquei da parte de água fria acabou que deu um probleminha, ó e rachou essa nossa peça então a gente vai ter que substituir mas enquanto isso troquei por uma luva uma luva de meia e uma pecinha dessa ali que tem rosca, né? com um engate rápido também pra mangueira e também resolveu não está vazando mais em lugar nenhum mas igual acho que a gente vai trocar essa aqui também pra usar a borrachinha então tá resolvido volta pro vídeo agora sim aproveitando pra mostrar que nesse tempo a gente instalou o nosso acumulador ali já de pressão ó, ele já está instalado aqui a gente colocou a gente teve que colocar então a nossa bomba um pouquinho mais pra cá pra colocar ele aqui, ó simplesinho a gente utilizou duas luvas de meia ali pra fazer a ligação e digo que ele foi super bom porque agora a bomba ela não fica cada vez que abre a torneira fica ligando, desligando, ligando, desligando até tá funcionando agora a Nicole tá lavando a louça mas eu não vou dar spoiler lá de dentro não agora quando liga ele utiliza a água do acumulador pra evitar de ficar ligando e desligando a bomba que vai aumentar a vida útil então é muito bom fez uma grande diferença e melhorou também principalmente pra parte da água quente aqui do aquecedor que antes realmente ficava um pouquinho ruim ali pra aquecer agora melhorou bastante resolveu aí a nossa vida e pra isso acontecer, né? colocar o acumulador como a nossa saída de água era dessa bombona a gente teve que inverter essa e essa e aí agora tá pegando água daquela lá e vocês devem ter visto que tem coisas diferentes aqui, ó tem essas três pecinhas aqui que é as pecinhas de mangueira a gente colocou isso pra resolver o problema de quem viu o vídeo da hidráulica que ela demorava um pouco pra encher teve até um alagamento que deu, né? porque a gente deixou enchendo ali na primeira bombona achando que ela ia passar água já pras pras outras bombonas, né? na mesma velocidade que tava entrando mas isso não ocorreu então pra resolver o problema que a gente achou que poderia ser falta ali de uma saída de ar, né? nas outras bombonas tem um suspiro ali e então a gente aproveitou colocou essas saídas pra mangueira que a gente consegue também encher individualmente cada uma foi super simples a gente encheu uma e depois passou a mangueira pra outra encheu a outra e, né? resolveu o problema a gente deixa aberto ali pra ter uma saída de ar também então agora a gente consegue encher muito mais rápido uma outra coisa também que a gente queria falar pra vocês é a gente teve a melhor das intenções utilizando aquela cola aquele selante, né? da fix por ser não tóxica ali e tudo mais mas não deu certo então fica aí, né? a nossa dica agora pra não utilizarem pelo menos não, né? nessa aplicação aqui porque ela vira em contato com a água embora diga, né? que ela pode ali ficar em contato, né? ela vira uma pasta ela começa ali se dissolver ela é bem diferente da cola PU tradicional ali a PU40 a PU55 ela se dissolve e ela acabou saindo e indo até pra torneira então, né? alguns resquícios ali da cola então realmente não é bom não foi bom utilizar até a gente ainda uma bombona acabou até caindo ali a mangueira a gente isolou ela e a gente vai retirar as outras agora quando fazer alguma manutenção e colocar somente a cola PU mesmo algo do tipo assim porque ela não não deu muito certo afinal aqui a gente não mostra só o que dá certo a gente quando erra mostra pra vocês aprenderem com os nossos erros e claro passar dicas aí pra gente também esse vídeo como eu falei foi curtinho foi só pra mostrar essa parte aí pra vocês de modificações na nossa hidráulica afinal vocês tem que estar ciente do que deu certo e errado e esse vídeo vai ficando por aqui então até a próxima até e agora o Thiago vai vir aqui secar a louça meu Deus caraca para de gravar não dá nem de aparecer e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto